oi pessoal aqui é o pirata lafayette é e eu tô fazendo esse vídeo para ajudar o pessoal do apsu que tá querendo usar bacamarte nas invasões ou até de repente em outros conteúdos pve e sei lá vai que serve para alguém fora do apsu também é então bom vamos começar pelo começo né o que que você precisa fazer antes de tudo é colocar bacamarte no nível 20 eu coloquei o meu jogo em inglês porque tem umas inscrições da arma que estão com bug mas é espero que isso não seja um problema quem tem que acompanhar aí quando você chegar com a bacamarte no nível 20 antes de eu entrar nas skills que eu tô usando é recomendado que você pegue a quest épica bacamarte ela vai tá aqui quando você chegar nível 20 vai aparecer uma uma quest que se não me engano fica do lado dessa coste aqui ela tem um foguinho acho que eu devo ter uma para mostrar e é tipo isso daqui e a parte vai ter esse esse símbolo então você procura ela lá e ele vai te levar para um monte de lugares para o cara da quest vai até pular para outra pessoa enfim vai seguir na quest é demora um pouco mas no final da no final dela você vai conseguir a cadê essa bacamarte aqui último argumento se não me engano que o nome inglês em português e ela é uma bacamarte muito boa obviamente mas porque que eu acho que é muito importante fazer isso especialmente agora que o pessoal tá com gs mais baixo por exemplo ainda tô com um gs 539 quando você pega lá na quest o teu gs fica 580 ele não ele não cai não é cortado como você pode ver não tem um tracinho ainda que meu gs seja mais baixo bom então isso vai ser muito bom porque você vai dar um salto no dano que você vai dar é e dano a gente sabe para as invasões é essencial né quanto mais dano você puder dar melhor bom então vamos para as skills aqui que eu tô usando depois de testar muito e o que eu acho que pode ser mais interessante você vai querer colocar essa essa daqui que tem um cinco tiros vai até o final dela para você poder pegar essa que joga uma bomba no meio então quando você atirar eu vou usar aqui como exemplo atirou ela joga uma bomba do meio logo depois que dá 100% de dano é isso daqui é muito bom porque o o hitbox do dos boss são são muito grande é muito grande então você vai acertar todos os tiros então esse negócio vai dar muito dano e ainda mais tem a bomba do meio e e tem uma outra coisa aqui isso daqui ainda vai é diminuir o cooldown então você atirando e usando essas que você já vai resetar escutar mais rápido e esse essa passiva aqui eu realmente ainda não entendi o que ela significa mas como você eu já fiz alguns testes assim esse quatro adicional eu não consegui ver nenhuma diferença parece que ela tá bugada não sei dizer é mas aí o que importa aqui é que você tenha essa daqui vai fazer uma diferença boa é esse refresh também naturalmente e o e a bomba de azote o gancho eu gosto eu gosto de ter o gancho porque quando você só vê se tem alguma a in and out e as daqueles dois o cooldown do gancho eu gosto do gancho por causa dessa última aqui é quando você atira no inimigo você acertar e você tiver duas você vai exceder esse cap e você vai ganhar uma terceira mas mesmo que você não tenha duas você também ganha uma outra munição então atirou acertou você ganha a terceira munição o que eu acho bom disso é que se o por exemplo bruto tiver correndo e ele passar reto você consegue esperar de passar não deixaria atropelar você joga o gancho que você vai aí até onde ele tiver eu tenho que dar uma olhada não sei até quanto que ele a 14 metros você tem que dar uma testada antes tá já 17 aqui 16 vamos supor que o este aqui fosse o bruto já consegue pegar ele vamos lá outra outra coisa importante disso daqui a tá e aí você já consegue fazer um combo se você usar o gancho você acertar a usar o alto ataque como eles chamam tirar uma vez duas três não vai ser tão rápido quanto você alternar se você usar a tira usa mais que eu atire de novo você consegue fazer mais rápido é se você alternar com gancho então você a tira de gancho atira de novo usa o a bomba de azote e aí você viu que já deu tempo de carregar eu posso fazer de novo mas normalmente dependendo da arma que você tiver se você tiver uma eu nem tenho aqui você tiver uma lança por exemplo você muda para lança da que ele aquele aquele stack de de perfurar e aí já troca e faz o combo de novo a última skill que eu considero assim essas aqui são essenciais essa daqui é muito boa também a mas eu andei um tempo usando o blast shot porque ele tem um vulnerável e dá vulnerável de 10 por cento durante seis segundos o tempo eu acho curto mas qualquer vulnerável que tiver em voz é muito importante fora que ele tem uma área larga então ele pode pegar de repente uns briga e um bruto mesmo tempo então isso aqui é muito legal mas eu acho que o dano e essa esse negócio dá você foi jogar a bomba que acertou o inimigo eu errei mas você pode dividir em três vai ficar dando esse stack absurdo de acho que são 12 12 hits de de cada um desses foguinhos que estão dando bom então é é simplesmente um dano muito grande e o fato dele você pode pegar em área também quando você tiver defendendo o portão é é perto aqui você tiver defendendo um portão e e chegar aquela horda de repente você não sei o o seu grupo não tem tanta gente para defender mob joga bomba fica ligado no tempo e aí você já consegue dar um dano legal no nos modos e tem um outro detalhe dessa estilo também que se você apertar no meu caso é o que eu apertar que logo depois de eu ter soltado a bomba não preciso esperar esse tempo já abre-se divide então às vezes é bom você deixar ela soltar sozinha que aí você joga aí já faz já jogou usa as outras skills mas se não você já joga e faz ela abrir antes então é isso pessoal espero que tenha ajudado tem muito teste a ser feito ainda a gente está começando a conhecer a bacamarte ainda tem uns perks de arma a gente tem que ir dropando tem que descobrindo se tiverem alguma dúvida ou até uma sugestão também alguma outra beleza de que funcione melhor fica à vontade bota nos comentários e a gente troca uma ideia boa noite cuidem-se fiquem com deus obrigado pela moral valeu pelo fortalecimento